Quantas ábrancas Quando o riacho No pé da serra correr Aquarela de pez Nos quintais florescer Pelos céus brumados O purismo riscar Quando lá no meu sertão Passou de sangrar Quando o áudio meu coado Na cuia vertei E por sobe o mar da pasto E a vazão não te vê Os reluzentes vagalumes A piscar Quando lá na serra Um crepulso O fulgurante Em campo aberto Um pleno e um estasiante No céu noturno A renda brilhante Estrelada Quando esses néctares Sofrer a minha alma Ouvindo ao vento A melodia diária calma Regozijante O fulgurante 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 Amém.